Ela não presta rique, vou ter que te falar Só presta pra sentar, só presta pra sentar Cuidado novinho pra não me machucar Só volta com vontade porque eu sei que tá sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais Vai tomar, toma, toma Raения Vai tomar, toma, toma Não adianta a banélha Toma, toma Tenta pará Tenta pará Tenta pará Beleza amore, vamos nesta Porque você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Cuidado, cuidado novinho pra não me machucar Tá com vontade, porque eu sei que tá sagaz E a noite toda que eu vou pedindo mais Vai tomar, 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 toma, toma Toma